E assim a gente encerra mais uma edição do IP. Para ficar por dentro do que o MPF faz pelo país e pela sua comunidade, aí na sua região, é só acessar o portal e as redes sociais. Outras edições do Interesse Público você confere no youtube.com.br tvmpf. Eu te espero aqui na semana que vem. Um beijo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri